E eu não vou jogar de Star Guardian coisíssima nenhuma. Eu não tenho focaria na nossa moca. Eu não sou gay pra ficar te fazendo comp de Star Guardian. Ah, deixou aí o Django, vai. Foi claro que deram 500 estrelas pra me jogar de Evelyn. Que merda, viu? Como eu odeio a minha vida. Ficar botando 500 estrelas pra poder fazer essa porra desse speak. Que ódio, jogar de Evelyn, meu Deus! Que estresse! Gente, de verdade, eu juro pra vocês, gente. Eu não sei como que vocês conseguem se divertir jogando de Evelyn. Evelyn é um campeão muito jovem. Eu tava comentando isso com a Vanessa ontem de madrugada. Que a gente tava assistindo a live do Kayle. E a gente tava comentando como que Evelyn é um campeão chato de jogar. Nossa, ela só é bonita. Porque de resto... Não, gente, não vou dar banho. Quem tá pedindo Evelyn dando 500 estrelas? Eu, 500 estrelas é o seu direito. Você pode escolher o campeão que eu vou jogar, não tem problema. Mas isso não quer dizer que eu vá gostar de jogar de Evelyn, né? Eu vou jogar porque você pagou, mas eu não gosto, gente. Evelyn não tem nada contra Evelyn. Acho uma personagem linda, amo a Lori, amo o estilo, acho ela maravilhosa. Eu adoro a Evelyn. Mas jogar com a Evelyn, eu não gosto. Não acho que seja uma campeã muito divertida de jogar. Não vejo graça no kit dela. A Vanessa morreu, a Vanessa é podre. Não, 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 não. A Vanessa é podre. Vamos se foder, desgraça. Vai, a gente é flechou essa puta. Tô clara, me dá lixo aí nesse head. Nossa, eu não sei nada de HP, meus amores. Vocês retromaram. Olha que linda, eu. Não, 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 não. Deixa, Vanessa, deixa. Não vai, não. Nossa, eu podia tentar roubar com o quê? Calha a boca. Eu podia tentar roubar com o quê? Se tem, vai. Horrível, horrível demais. Deus que me liga. Cala a boca. Porque se a porcaria dessa cena não der ruim, quero que esse homem se foda muito. É isso que eu quero. Quero ver ele em uma prisão e na cadeia, tudo que der. Olha lá. Tô saindo, tô saindo. O sonho tá subindo, o sonho tá subindo. O sonho subiu ainda. Cuspidas. O sonho tá subindo horrores aí. Tantos bandidos, a mãe da Falklash, a mãe da Filipa. Então. A mãe da Falklash é bandidíssima. É bang, bang, bang. A mãe da Falklash é bang, 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 viu? Só o tirambaço dessa mulher andarmada o dia inteiro. Deixa eu analisar ele, homem. Calma. Calma, ele não, homem, você avançou, né? Toma. Dembrou horrores pra chegar. Se aparecer, eu não preciso ter mais. Eita, eu exausto. Vem, vem agora. Não dá, não. Querido, não faz. Vai tomar no teu cu, rapaz, é mesmo. Ai, babado é que eu tava voltando da base, gente. Não consegui dar faula. Acho que a gente bagaça, esse ass é real, hein? Esse gay is real. Amiga, manda. Pisa, manda. Tu pisa, amiga. Tu pisou demais. Parados. Pior que o Soul te pega no Zed ali, amiga, ia ser lindo demais. O Zed vai querer vir aqui, viu? Ah não, ele tá aqui morrendo. Bora matar esse Swain. Vamos ver esse dragão aqui. Os calcitrans B12s não estão em dia do Swain. Fala no dragão aqui ou bot lane do caralho? Um Qzinho aqui no dragão. Tá ótimo, essa ajuda. Pronto. Tenso. Vos tempos. Ô vagabunda. Tá atirando. Peguei o Zed. Que dano. Nossa, ele virou muito dano em mim. Calma, 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 calma. Me peguei, ó. Nossa, ele tá muito forte. Se toca, né, seu lixo. O bang, 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 bang. E o Silas achou que só ele sabe ficar, né, Folklore? Não. Não. Ele achou que só ele sabe fazer o bait. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô dando, tô dando, tô dando, tô vazando. Tô dando, tô vazando. Eu só joguei mais que Deus aqui. Só apertei tudo aqui que dava. Nem lembra a fala do Mudecaiser antigo. Só paralisei ele pra você. Fica no ar, na Savage. Ó aqui, ó, o buff aqui, ó. Silas tá morto. Ele tá dando B, no primeiro matinho, ok. Eita, nossa, tá tchau, Silas. Saúde. Tô bem fraquinha, né? O Zed. Beijo, Matheus. Cuidando, boa noite. Visou a Amanda. Só não tinha curar pra te curar. Você nunca tá em nada, né? Tô no voo, leva no bot aqui, hein. Não. Meus amores? Tudo bom? Fechou-me nesse álbum, sim. Gostei muito. Peguei só pra dar o oi. Ó a Irving fazendo seu bloke, abusada. Onde? Tô aqui. Travei. A Vanessa tá só o split e essas flutas. Nossa, eu tô comendo. Tiro, tá garota. Ah, a Vanessa é a primeira. The carry split push que eu já vi. Ai! Nossa, ela se fudeu demais. Matou, agora você vai comer. Peraí que eu vou aqui pelas galinhas. Só me dá visão. Ui, que susto. Dá visão aí, Vanessa. Me dá visão. Ó as olhadinhas da garota. Por que foi agora? Vem descendo. Adeus dois. Tô amando a visão. Os amores me ajudam aqui, pelo amor de Deus. Ai, deu muito bom. Ó, eu peguei duas kills. Showgay demais, viu? I'm sorry. Acho que finalmente tô melhorando logo, hein? Vou trocar o valor. Liga pra Beck do cabelo bom. Better call, Beck with the blue hair. Riven, eralto. Riven, eralto. Dá pra fazer. Nossa, mas agora eu me tomei no brinquedo. Não, ele nem te viu. Ele nem te viu. Acho que eu não cheguei, não. Ah, manda. Tem TP, né? Pra LOS e tudo. Ah, o Riven aqui, ó. Meus amores. Já tem o uso. Quer ficar, amiga? Por alto? Mulher, o Mark. Folclore, falou. Nossa, eu me fugi. Ele te viu, já. Ele me viu como? Tu não saiu da brush? Não sai, não. Saiu, sim. Com medo, essa menina dá um pulo. Tá sem ult. Aquela. Os Zed também, Zed também tá sem ult. Cura-me. Não, eu não vou chamejar assim, não. Porque eu acho que é loucura. A gente pegou 11 kills, né? Nem... Mesmo, então. Fazer o anel, se ainda assim eu instacar, daí eu pego e fecho. Vem o vídeo de Evelyn pro canal. Ai, vou mandar o João colocar, né, gente? Que Evelyn vai dar view. As gay gosta. O Serato, na verdade, vai ter ficado com a Vanessa naquela que é a split? Volta aí, já. Ai, a gente podia... Ah, esse barulho ficou. Bota, 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 sai. Nossa, tá todo mundo lá no bot. Vamos levar tudo aqui, então. Se eu tivesse parado, a gente não leva tudo. Manda, dá TP aqui em cima. E bota o outro aqui. Consegue? Nossa, já sai. Consegue, manda, dá TP aqui? Consegue. Dá TP aqui. A gente te destruiu, não é tudo. TP's. A gente leva até 3. O splitzinho no mid. Já queita. Nossa, o Aralto não vai nem bater. Cuspida, cuspida. Cuspidas. Uou! Ai, eu vou parar esse Zed, hein? Eu não vou nada. Vou voar nesses Zilas. Nem precisou. Oi, tu, tu, o Aralto. A gente faz Barão. É mesmo. Não vou até mandar levar essa porra. Bora. Caramba, eu tava chorando. Eu achei que ela tinha beijado inteira. Tem lacre negro. Então. Lacre sombrio. O lacre da Beyoncé. Não, é mais da Beyoncé. Ah, agora é sombrio? Não é mais negro? Passado, eu não sabia. Não é. A Beyoncé cobrou direitos autorais. Nossa, eu não sabia que tinha sido essa mudança no nome do item. Passado. Agora que eu saí daqui, porque, né, não fiz um saque pra me pegar de uma olhada. Eles cobrirão o plágio da Beyoncé, que ela copiou a música daquela menina lá do... Peraí, não faz meu golem, não. Vou pro clave. Não, não vou fazer, não. É, coisado. É meu rabadão. Vou tentar levar essa dor aqui, mas eles não vão querer deixar. Ah, mas tá só o Ezreal. Eu gostei. Peguei aqui. Deixa eu botar. Garras! Nossa, o dano da Sabrina. Ui! Ai! Tô viva. Olha, minha vida vai recuperar inteira pra ser uma devilhão muito roubada, né? É muito roubada. Ó, prendi ele, prendi ele. Mata, mata. Ai, tô muito parouso. Entre, usa, Sônia. 12-0 pro YouTube! Hum, cagão mesmo, né? Ao invés de dar aqui pra gente, que a gente já ia ganhar essa merda. Mata, mata. Mata, mata. Mata. Cagão mesmo, né? O Friday.